Música Manchetes com números inflados, como a que citava 300 mortes apenas na cidade de Canoas, chamam mais atenção e contribuem com o processo de monetização das fake news. As notícias falsas relacionadas à catástrofe ainda incluem supostas manifestações de artistas, como um vídeo adulterado que exibe a cantora Beyoncé advertindo Madonna e o Brasil em razão do show de sábado passado no Rio de Janeiro. Imagens captadas em outros locais e associadas ao Rio Grande do Sul, como as que mostram uma correnteza arrastando gado bovino e que foram gravadas no México em 2020. E ainda a notícia falsa de que caminhões com donativos teriam sido impedidos de circular no Estado, pois as autoridades estariam recolhendo impostos sobre os produtos. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 21 de maio de 2024, são 10 horas e 30 minutos. E o governo Lula acaba de dar um golpe mortal no bolsonarismo. tirou a arma principal de política rasteira da extrema direita contra o governo federal, mas muito mais contra a população que está sofrendo no Rio Grande do Sul com a tragédia das enchentes e o bolsonarismo estava usando essa tragédia para lucrar politicamente e para tentar impedir o crescimento da aprovação ao Lula, que vinha se processando nas últimas semanas, segundo a pesquisa Quest, que revelou nesta semana que a aprovação ao Lula no Rio Sul do país cresceu 11 pontos percentuais. Então o bolsonarismo saiu espalhando mentira furiosamente e agora com o objetivo óbvio de impedir que as ações do governo, que estão sendo muito bem vistas pela população, continuem beneficiando o governo. Então, por conta disso, o bolsonarismo começou a prejudicar as pessoas para evitar a melhora da popularidade do governo diante das ações que têm sido fortes contra a tragédia, como dar casa nova para quem perdeu a casa, dar 5 mil reais para cada família atingida, tudo isso está aumentando a popularidade do governo e agora o governo conseguiu tirar a principal arma dessa gente, que é o uso das plataformas, das redes sociais para espalhar mentiras. O governo Lula conseguiu firmar um acordo com essas plataformas contra fake news sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. E esse acordo envolve todas as redes, inclusive o Twitter. O acordo foi firmado pelo Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, e por representantes do Google, do YouTube, da Meta, que controla Facebook e Instagram, TikTok, X, do Elon Musk, Kuai e LinkedIn. Essas redes vão proibir e não vão divulgar mentiras claramente reconhecíveis, que têm sido espalhadas. O texto prevê promoção de informação íntegra, confiável e de qualidade sobre a situação no Estado, de acordo com os termos de uso das próprias plataformas. Além disso, as empresas terão que colaborar, conforme suas capacidades técnicas e institucionais, para tomar medidas em relação a conteúdos que violem a integridade das informações sobre a tragédia climática. No documento há também a previsão de dar continuidade à articulação entre a Advocacia Geral da União e as plataformas para coibir fake news. Esse é um passo de gigante e afeta profundamente o bolsonarismo, que perde um instrumento vital para continuar se mantendo popular, apesar de não merecer essa popularidade. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Música